Oi pessoal, bom dia, tô botando a cara no sol, mais cedo do que o normal apareço por aqui, né? Vou falar que nem a bloguinha de baixa renda, né? Acordou pra quê? Acordou pra vencer? Esse tem sido o meu lema, né? Toda vez que eu abro os olhos, é... Enfim, essas últimas noites eu tenho tido noites muito difíceis, mas continuo dormindo com auxílio medicamento roso, o pônei trio. É... tem sido muito difícil. A galera me marca nas besteiras que o abençoado faz, né? Então quando eu pego o meu Instagram, de manhã quando eu acordo é... É... pauleira, sabe? Mas enfim, e aí eu queria dizer pra vocês que hoje eu decidi ter um dia bom. E aí hoje eu vou no salão, dar um trato nos cachos da gata, nos meus cachinhos dourados, fazer uma make babadeira e me dar um dia bom. Esse é o meu objetivo. Eu não fico aparecendo muito aqui, né? Pra mostrar o lado B das coisas, porque senão tudo... Toda história ia ser alerta de gatilho. Alerta de gatilho. Alerta de gatilho. Porque eu sei que muitas de vocês que me acompanham passaram, passam, estão passando por situações parecidas, né? Ou... Ou situações, né? Enfim. Desagradáveis como a minha. Eu não quero ficar me aprofundando nisso. Eu quero... Mostrar pra vocês... A minha força, mas nem todo dia eu tô forte. Nem toda noite quando eu desligo o celular pra dormir eu tô bem. Eu decidi só falar com vocês sobre isso, porque eu recebi um monte de mensagem sobre a minha aparência, né? O meu semblante nas últimas aparições, né? E é isso. Eu tento, de certa forma, blindar a minha audiência, as mulheres que me seguem, porque eu também não quero que as gatas fiquem em casa com N gatilhos, né? Eu quero que elas me vejam brilhar. E possam brilhar também. Todas as mensagens que eu recebo são de apoio, são de carinho. Todas, gente, 100% das mulheres que me encontram na rua, que pedem foto, me dão um abraço, me desejam força, falam que estão comigo. E aí, receber esse carinho, essa sororidade é o que me motiva. E é uma das coisas que me motiva também a não ficar aqui expondo minhas vulnerabilidades constantemente pra vocês. E é isso, pessoal. É, tem sido difícil. Eu tento poupar vocês, me poupar na medida do possível, né? Nem tudo é glamour, brilho, mil maravilhas. Essa noite, por exemplo, não foi. Noite de festa é pior ainda. Eu não durmo em noite de festa do Big Brother, mesmo não acompanhando a festa. Eu tenho pesadelos constantes. é horrível. É horrível. Parece um filme de terror, sabe? Que nunca acaba. Que a pessoa sempre abre a porta entrando no quarto escuro e a assombração tá lá, sabe? Ai, pessoal. É isso. É. Acho que eu nunca tive tantas crises de ansiedade seguidas como eu tenho tido ultimamente, né? Porque é um lance que não acaba. É um trauma que não fecha. Quando eu tava indo pro Rio, né? Eu tive uma crise de ansiedade no aeroporto após ver um vídeo, né? Do inominável falando pro Brasil problemas anteriores do nosso casamento. Que pouquíssimas pessoas sabiam. E eu me senti tão humilhada, tão constrangida, tão vulnerável. Meu cérebro nem processou. E eu tive uma crise no aeroporto. de atendimento. Fui atendida pelo pessoal do hospital do aeroporto, né? Foram todos muito gentis, muito acolhedores. Saí de lá disfarçada e me ajudaram a botar máscara boas né, óculos pra sair do posto médico do... Eu não preciso se preocupar. Eu tô bem. Fui medicada no dia. Isso já passou já tem alguns dias. Tô tomando meus jameis direitinho. Falando com a minha terapeuta regularmente. Faço acompanhamento com médicos, então... Tá tudo certinho. Sigo acompanhando tudo. Só é foda que é só ir atrás de jeito, entendeu? Tipo, quando eu tô numa crescente acontece uma merda. Eu recebo um vídeo, uma notícia e... Mas eu... É isso. Sigo segurando a minha mão, sigo segurando na mão de Deus, sacudindo a poeira todo dia. É isso. Levanta, sacode a poeira, brilha, acordou pra quê? Acordou pra vencer. Só... Senti que eu precisava desabafar, gente, um pouco com vocês, porque... Eu sinto muito acolhimento de vocês meninas que me mandam mensagem. E eu não acho justo ficar mostrando só o glamour, né? Óbvio que eu não vou vir aqui todo dia fazer isso. Foi uma coisa que eu senti no meu coração. É... E... Vou seguir com o close de cara... Close de cara. Um... Hoje eu vou no salão ficar linda de novo. Mais tarde eu já apareço aqui melhor, maquiada. Com... 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 Com os efeitos do remédio. Deus é mais. E é isso. Muito obrigada, meninas, pelo apoio de vocês. Vocês não têm noção como eu vou chegar nos lugares e... Ouvir a gente estar junto, ficar forte. Ouvir histórias de pessoas que passaram por situações piores que a minha, de mulheres grávidas que foram traídas. Vocês têm me segurado muito. Muito. Muito obrigada, meninas. É isso, meninas. Muito obrigada. Vocês não têm noção de como eu sinto um abraço de vocês. Tá bom. Tá bom. Eu não quero cometer na pele de estar me ligando. Acordou pra quê? Acordou pra vencer? Vamos, Camila. Bota a cara no sol, mona. Vamos brilhar. Vamos ressaltar esses cachinhos dourados. Você é linda, gata. Você consegue. Eu consigo. Eu consigo. Mais um dia. Meninas, bom dia. Desculpa o desabafo pra amanhã. Desculpa mesmo. É a vida, né? Dia de luta, dia de glória. Dia de luta, 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 luta. Aí vem dia de glória. Ou melhor, noite de luta, 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 manhã de glória. Vamos vencer. Vamos vencer essa porra. Wow. Amém.